O Movimento 5 Estrelas e a Liga do Norte chegaram ao acordo para formar um governo de coligação, avança o jornal italiano La Stampa. O eurocético Paolo Sevona, que estava indicado para o cargo de ministro de finanças, vai ser proposto para o cargo de ministros de assuntos europeus e Giuseppe Conte volta a ser hipótese para o cargo de primeiro-ministro. O acordo surgiu durante uma reunião marcada entre Matheus Salvini e Luigi Di Maio, respectivamente os líderes da Liga e do Movimento 5 Estrelas, M5S. Na primeira proposta para a composição do governo, o eurocético Paolo Sevona aparecia como ministro da Economia e Finanças, mas o presidente Sergio Matarella recusou formar governo nesses termos. Agora, na nova proposta, Savona passa para os assuntos europeus e um professor de economia pouco conhecido chamado Giovanni Tria aparece como proposta para as finanças. Acesse o nosso grupo de ministro de finanças, M5S. Acesse o nosso grupo de ministro de finanças, M5S. Acesse o nosso grupo de ministro de finanças, M5S. Acesse o nosso grupo de ministro de finanças, M5S. Acesse o nosso grupo de ministro de finanças, M5S.